Vida Mais Leve. Oferecimento Marcos Zocchi Odontologia, especialista em implanta odontia. Seu sorriso é a nossa especialidade. Olá amigos, tudo bem com vocês? Que bom ter a sua companhia em mais um sábado aqui no Vida Mais Leve. E o nosso assunto de hoje é bem especial. Quem nunca sonhou em constituir uma família? Nós vamos falar hoje sobre infertilidade. E os nossos convidados hoje são o médico especialista em reprodução assistida e diretor da clínica Progênese, doutor Robson Parzianello, e também a embriologista Martina Cordini. Doutor Robson, temos muitas dúvidas a respeito do assunto. E a primeira delas é até que idade uma mulher então pode ter filhos? Existe uma idade limite? É difícil de estabelecer uma idade e dizer assim, 40 anos em diante não pode mais ter filhos. A resposta não é tão fixa desta forma. Porque o que acontece, na verdade, um princípio que as pessoas devem ter é entender que as mulheres, diferentemente dos homens, elas nascem com um número determinado de óvulos e só gastam óvulos através da vida dela. Ao contrário do homem que fabrica espermatozoide durante a vida inteira. Quanto mais tempo você espera, menor a chance que a mulher vai ter de ter filhos. Então, além de diminuir as chances de gravidez das mulheres conforme a idade vai passando, vai aumentando a taxa de abortamento. Por exemplo, a taxa de abortamento naqueles 3% de mulheres que conseguiram engravidar com 45 anos de idade, 66% vão abortar. Nossa! Enquanto que a taxa de abortamento abaixo de 30 anos é 8%. E aí temos um terceiro efeito, que é a qualidade dos óvulos aumentando as chances de malformações. Conforme os anos vão passando, as taxas de malformações vão aumentando. Por exemplo, síndrome de Down, com 20 anos de idade, a cada 2 mil nascimentos, 1 é síndrome de Down. Com 40 anos de idade, de cada 100 nascimentos, 1 é síndrome de Down. Isso quer dizer 20 vezes maior a incidência. Em que momento que o casal, então, depois de um ano tentando, vamos dizer, a gravidez, deve procurar, então, ajuda do médico para tentar engravidar, né, doutor? Deve buscar, então, ajuda. Exatamente. Um ano seria o tempo que os casais deveriam ter conseguido uma gravidez. Agora, logicamente, que se esse casal chega e ele tem 24, 25 anos e são feitos alguns exames mais básicos e esses exames estão normais, assim, o médico deveria, talvez, se o casal concordasse, dar mais um tempo. Porque se você tem 24, 25 anos, tem bastante tempo para tentar. Mas existem várias opções hoje que disponibilizam esse tratamento para que realmente as famílias possam ser constituídas, né, que os pais possam realmente realizar o sonho. Exatamente. A primeira coisa que o casal deve fazer é buscar ajuda, né, junto ao seu médico e procurar saber qual que é o caminho a ser seguido. Por exemplo, 40% a causa é masculina. Muitas vezes a gente tende a acreditar que a mulher que é a causa do problema, mas não, 40% dos casos de infertilidade é o homem. Mas nós vamos conversar agora com a embriologista Martina Cordini. Martina, como uma mulher que não tem mais óvulos pode conseguir óvulos de outra mulher? É possível isso, então? Sim, Bibiane, é possível. E essa questão de ovo doação é uma questão bem delicada, né? É importante já de início falar que hoje a ovo doação, ela é totalmente anônima, né? Então, a mulher que vai doar o seu óvulo, ela para a outra mulher receptora, não conhece a identidade e vice-versa. Então, é uma ovo doação anônima. E na questão masculina, como que funciona? A parte masculina, para um homem que não produz espermatozoide ou, enfim, alguma causa genética que não tem espermatozoide, eles devem o quê? Recorrer a um banco de sêmen específico de doadores. Ele recebe uma lista de todas as características físicas daquele doador, né? Que também é anônimo, óbvio. Tipagem sanguínea, enfim, então ele vai conversar com o seu médico e vai ver, pelas características físicas, qual doador mais semelhante. A clínica oferece esse serviço, né? Além de todas as técnicas de reprodução, inseminação intrauterina, fertilização, a parte de congelamento dos gametas, né? Tanto feminino quanto masculino. E outras técnicas também um pouco mais complexas, né? Como biópsia embrionária. Biópsia embrionária hoje é um estudo genético específico do embrião que auxilia, que garante para a paciente ela ter um embrião transferido para o útero dela e uma criança saudável. Então você pode biopsiar o embrião, você tira uma célula desse embrião, manda para São Paulo. São Paulo. Eles fazem um estudo daquele, de todo aquele, do cariótipo, de todos os cromossomos e genes necessários e depois devolvem para a progênese dizendo quais dos embriões, porque todos os embriões são biopsiados, quais deles são bons. Quais são saudáveis. Por isso se chama biópsia pré-implantacional, antes de implantar, antes do embrião se fixar no útero. O assunto é muito interessante e tenho certeza, você que nos acompanha nessa manhã de sábado, com certeza, né? A vontade, o desejo de ser mãe, de ser pai, não tem preço, não é, doutor? Agradecendo a participação de vocês, doutor Robson Parzianello e a embriologista Martina Cordini. Muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Obrigado a você, nós que agradecemos pela oportunidade e estamos à disposição sobre qualquer questionamento que seus telespectadores venham a ter. Obrigada. E obrigada a você que esteve conosco neste sábado, muito obrigada pela sua companhia. No próximo sábado estaremos de volta com você. E lembrando que se você tem alguma sugestão para o nosso quadro, é só enviar o seu e-mail para E não esqueça, viva a vida mais leve sempre! Um ótimo sábado!